Na manhã desta quarta-feira, caminhoneiros iniciaram um bloqueio na MG 190, próximo ao Monte Carmelo. Vários caminhoneiros aderiram à paralisação. A paralisação não tem hora para terminar, segundo a categoria. No local, apenas veículos pequenos passaram. Já cargas vivas e perecíveis foram liberadas algumas horas depois. A gente está reivindicando o preço do petróleo, que para a gente está complicado, está inviável trabalhar. Está muito difícil, o preço está muito alto e se continuar subindo cada vez mais, não tem como a gente trabalhar e não vai chegar nada. Porque tudo hoje em dia depende de um caminhão para chegar na sua casa. Um alimento, o que seja, papel higiênico, qualquer coisa, você vai depender de um caminhão para chegar na sua casa. Como é que está a situação hoje do caminhoneiro? Está complicado, complicado. Pneu caro, manutenção muito alta e o diesel é o vilão de tudo. Realmente não dá para continuar do preço que está. E é uma vergonha, né? A gente tem o petróleo, passa para fora muito barato e a gente que está aqui fazendo de tudo, paga tão caro. Como é que está funcionando aqui a paralisação? Vai funcionar o seguinte, carro pequeno, ônibus, ambulância, estão passando normalmente, não estamos travando nada. Veículo de carga perecível ou de carga viva vai ficar ali entre duas a quatro horas, mas a gente também vai liberar. Vai continuar o fluxo normal e a gente vai ficar até quando durar as outras greves aí para fora, até o governo entrar num consenso com a gente aí e poder ajudar. A situação nossa hoje em dia está muito difícil, porque você, igual o rapaz que acabou de afirmar aqui, peça, pneu e o frete barato não compensa. Porque o que está acontecendo? As despesas estão andando na frente da receita. E tem que ser o inverso, a receita é que tem que andar na frente das despesas. Como o governo não está tendo uma política decente sobre o combustível, porque o que ele fez? Ele colocou dolarizado, o dólar muda todo dia e mudando todo dia, todo dia ele está mexendo no preço. Você pode acompanhar que a política de preço dele está sendo uma política de preço internacional. Como ele não tem uma política decente para o nosso país, nós estamos sofrendo na pele. Como nós estamos sofrendo na pele, está sendo repassado para todo mundo. Não está tendo uma política, que sentido? Falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a infraestrutura, falta tudo. Por quê? Enquanto ele estiver surgindo no povo, o povo está aceitando. Só que agora o povo acordou, chega, basta. Então tem que ter uma política decente. Não precisa ser inglês para entender não. Se a despesa na sua casa passar na frente de seu salário, você vai continuar devendo. É o que está acontecendo atualmente no país.